Pessoal, ó, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um armlockzinho da guarda aberta que ele pega praticamente quase no susto o cara vai bater no susto, porque ele não é tão justo, mas ele dá uma pressão no cotovelo que muitas vezes o cara não defender na hora vai pegar, porque vai esticar o cotovelo dele, beleza? O cara tá aqui na guarda guarda aberta guarda aberta muitas vezes ele tá aqui na guarda aberta sempre o pézinho no quadril aqui, o negócio de fazer o que? quando ele jogar, vê que essa montanha já fica aqui, eu travo aqui, ó vou segurando na gola vou segurando aqui na gola aí o que eu vou fazer é o que? vou travar no punho dele e vou procurar o cotovelo dele aqui, ó, aí jogo pra lateral, ó, você pode até subir a perna, ó, pra dar uma alfaca melhor, ó, tá aqui, ó o cara tá aqui ó, trave o punho aqui dele, vou forçar o quadril ó, vou jogar aqui em cima, ó aí daqui eu uso o joelho, ó empurra bem no cotovelo dele aqui, ó travadinho aí daqui eu estico, ó aí já pega tá vendo? mano, dá pra cùng o tô ó, tá